Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa aula nós temos como tema o que é e o que não é papel da CIPA. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Esse quadro tenta demonstrar uma situação de assédio moral, ou seja, um colega xingando o outro. Esse tipo de situação, por padrão, não é um trabalho da CIPA. Portanto, você deve, ao presenciar uma cena CIPA, apenas encaminhar para a sua empresa para o canal mais adequado. No outro exemplo, nós temos uma situação típica de risco eminente, inclusive, para a saúde e segurança dessas pessoas. E, portanto, a CIPA deve intervir. Na sequência, nós temos o uso do EPI, ou o não uso do EPI, ou ainda a utilização incorreta, como é o caso que a gente pode ver nesse exemplo. E, sim, é assunto, é atividade da CIPA. Nesse outro contexto, nós tentamos exemplificar a questão do assédio sexual. E, igualmente ao primeiro, esse daqui não é um assunto, por padrão, da CIPA. E o que a gente quer dizer, então, por padrão? Não está diretamente relacionado a assuntos de saúde e segurança no trabalho, da forma mais típica, ou como saúde e segurança são tratados de forma mais comum dentro das empresas. Então, você vai presenciar uma cena dessa. O que você deve fazer é encaminhar para o canal mais adequado. Na sequência, o seu colega de trabalho gosta de tomar uma cervejinha depois do almoço. Você sabe que não é uma cerveja zero, porque ele vai fazer esse serviço de banco, vai fazer esse serviço de correio. E esse caso aqui é um assunto de CIPA, para você notificar aí também o responsável. Um outro contexto, casos e acasos no ambiente de trabalho. Você vai, de repente, lá no Almoço Arifado pegar uma peça e escuta um barulho, acha que, de repente, é até um bicho que tem lá dentro, mas, na verdade, era o fulano e a fulana se dando uns beijos. Isso não é um assunto da CIPA. Você, naturalmente, vai encaminhar essa informação para o canal mais adequado. Na sequência, foi contratado um terceiro. A CIPA também se ocupa da papelada. Entre as verificações que a CIPA faz e deve fazer, inclui também a conformidade que pode ser representada pelos documentos. ainda, depois que esse terceiro, então, foi contratado no primeiro dia de trabalho, ele fez parte do trabalho e foi para o almoço deixando o ambiente onde ele trabalhava, dessa maneira, sem sinalização, sem obstrução. E, portanto, isso daí é um assunto, sim, também de CIPA. Na sequência, nós temos aí, novamente, aquele terceiro. Fechou o buraco, está com a documentação em ordem agora. Num segundo dia de trabalho, ele estava fazendo o trabalho dele desse jeito. Quem você chama? Finge que não viu? Não, isso daí é um assunto direto para a CIPA. No caso de intervenção imediata, ele não tem um encarregado, mas ele tem um responsável, a pessoa que autorizou a entrada dele a ir na sua empresa. E, portanto, você deve notificar ela. Na sequência, o colega que chega atrasado, mesmo ele sendo cipeiro, não é assunto seu, não é assunto de CIPA. Você chegou no seu turno, está fazendo o seu trabalho, o seu colega está atrasado, está te prejudicando, você deve avisar o seu encarregado. Na sequência, o bebedouro, que deveria haver, ter aí uma água fresca, outra gelada, ou, no mínimo, uma água fresca, e está saindo água para o café. E, nesse caso, é assunto, sim, da CIPA, porque saúde e segurança também tem a ver com condições de conforto no ambiente de trabalho. Na sequência, obstrução de extintores ou cargas d'água, também é assunto da CIPA. Para quem foi eleito, é comum a gente, por exemplo, fazer promessas, melhorias, ou, de repente, simplesmente porque o pessoal sabe que você entrou na CIPA, eles vão pedir coisas para você, melhorias diversas. Se, por acaso, pedirem coisas descabidas, como melhorar o sinal de internet para a hora do almoço ou o intervalo do pessoal, saiba que esse tipo de melhoria não é pertinente da CIPA. Ainda, cadeiras, no caso, mobiliário, nesse caso aqui uma cadeira, mas mobiliário em geral, em péssimo estado, ou de manutenção, ou ainda de higienização, e nesse exemplo, são os dois, também é um assunto da CIPA, que se ocupa, naturalmente, das condições ergonômicas. E, para finalizar, equipamentos e máquinas diversos devem estar com as devidas proteções, que não é o caso do que a gente vê aqui, e, portanto, isso também é um assunto para a CIPA. Então, essa foi a nossa aula sobre o que é e o que não é função da CIPA. Se você tem alguma dúvida sobre o que é e o que não é função da CIPA, coloca aqui nos comentários e a gente responde para você. Nós agradecemos o seu tempo, a sua paciência, a sua presença e a oportunidade. Obrigado e até a próxima apresentação.